Fala, galera amada, linda do meu coração! E aí, galerinha, tá tudo bem com você? Pois é, sabe o que eu vim fazer hoje aqui pra você? Gente, há 15 anos ou mais dando aulas, eu nunca comi um bolo, uma massa de bolo em recheio tão gostoso como essa que eu vou ensinar pra você. Eu tô falando do bolo indiano que tá bombando nas redes sociais e é um bolo à base de, ao invés de farinha de trigo, farinha de rosca. Pois é, farinha de rosca e o bolo fica delicioso. Se você ainda não viu anteriormente o meu vídeo falando sobre o creme indiano, muita gente... Não vi nada de indiano aí, Alexandre! Pois é, hoje eu dei uma implementada pra que esse creme virasse o creme com especiarias indianas. E aí eu tenho certeza que você vai amar, porque o bolo ficou delicioso. É de babá! Então, assiste aí, mas antes, roda a vinheta do canal! Muito bem, galera! Chegou a hora de você tomar nota da nossa receita do bolo original indiano. Aqui eu tenho uma colher de sopa de canela em pó. Três colheres de sopa de óleo. O óleo vai deixar a sua massa bem umedecida. Você vai ver. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento. Aqui eu tenho... Já separei a clara da gema. Eu tenho cinco ovos, tá? Separa a clara da gema e deixa reservado. Aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar e meia xícara de chá de açúcar mascavo. Aqui eu tenho um sal. Eu vou colocar uma pitada de sal na massa. Pra quê? Pra realçar o sabor e equilibrar o doce. E aqui, como você pode ver, eu tenho uma xícara e meia de farinha de rosca. Não farinha de trigo. Essa massa é feita originalmente com farinha de rosca. Vambora então? Vamos preparar a receita. Aqui eu tenho as cinco claras. Eu coloco no bol da batedeira. Junto com meia xícara de chá de açúcar. Açúcar refinado, tá? Agora eu vou levar pra bater até que fique em ponto de pico. Ou seja, vai dobrar de volume. E logo depois eu vou adicionar as gemas. Muito bem, galera. Aqui como você pode ver, olha. Já ficou em ponto de pico. Claras em neve. Agora, com a batedeira ainda ligada, velocidade baixa, eu vou adicionar as gemas. E agora eu vou aumentar a velocidade da batedeira. Eu deixei aqui aproximadamente 10 minutos. Muito bem. Clara, gema e o açúcar. Aquele creme da batedeira é só deixar reservado. Agora vamos cuidar dos secos. Uma xícara e meia de farinha de rosca. Aqui eu tenho uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de fermento. Meia xícara de chá de açúcar mascavo. Uma pitada de sal. Esse sal é para realçar o sabor e equilibrar o doce. Dá um gostinho muito especial. Agora é só você misturar isso tudo muito bem e ir adicionando aos poucos naquela mistura que está reservada da batedeira. É claro que ainda precisa colocar o óleo, tá? Muito bem, galera. Aqui eu venho com as três colheres de sopa de óleo e coloco aos poucos. Coloca um pouco e mexe. A necessidade do óleo, Alexandre, de repente você pode se perguntar, né? Sim, como eu falei no início, gente. O óleo, ele vai deixar a massa do meu bolo umedecida. Gente, não vai dar gosto de óleo nenhum. Agora o grande segredo é na hora de colocar a parte seca aqui na massa. Você tem que mexer delicadamente com um fuê, que é um batedor de arame, ou então pode ser com uma colher de pau, mas bem de leve. Aqui é a parte seca, vamos colocar aos poucos. É desse jeitinho mesmo, tá vendo? Olha, a massa deu uma minguada, né? Ela mingua. Agora eu vou colocar essa massa para assar em uma forma redonda, aro 20, tá? Ela vai crescer, mas ela dá essa minguada, ó. Não pode bater muito. Aqui eu tenho um aro, uma forma redonda, número 20, tá? Ela foi untada com margarina e farinha de rosca. O nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus, 10 minutos antes. Agora eu vou colocar a minha massa na forma e levar para assar. Se você quiser uma receita maior, você pode dobrar a receita assim, mas sempre batendo, ou melhor, misturando os secos delicadamente, porque senão a massa acaba minguando. E aí não valeu a pena você bater na batedeira a parte dos ovos, fazer aquele creme, acaba descendo tudo. Aqui, olha só, enquanto a nossa massa está assando, nosso bolo indiano, eu vou preparar o recheio indiano. Tá lembrado que um vídeo anterior, eu fiz esse creme indiano. Aqui eu tenho 200 gramas de especiarias, como nozes, avelã, damasco picado, uva passas, amêndoas, amêndoas, enfim, gente, vai ficar tudo de bom. Muito bem, galera, aqui como você pode ver, a nossa massa do bolo indiano já está absolutamente pronta. Gente, esse bolo é maravilhoso. Olha aqui, ficou cerca de 20 minutos no fogo, no forno, a 180 graus. Deixar a massa esfriar, e aí eu vou cortá-la aqui no meio, tá? Se você quiser uma massa, um bolo maior, é só fazer duas receitas, e aí vai ficar bem legal. Muito bem, galera, chegou a hora de rechear o nosso bolo indiano, a massa do bolo. Essa massa não há necessidade de molhar, de regar, mas se você quiser, pode regar com leite e leite condensado, fiquem à vontade. Agora recheio bastante. Agora, na parte de cima, eu vou passar uma camada bem leve do recheio e polvilhar com canela em pó. Se você não gosta de canela em pó, não precisa, mas vai ficar delicioso. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto